O que é que se passa aí no Facebook? O pessoal continua a partilhar. Jorge Soares está a falar, não sei se é uma banda, se ele está a falar mais da parte do campismo, mas ele diz o seguinte, a banda à tenda. A banda à tenda? Eu acho que isto merece algum destaque. E isso acontece, é uma cena que acontece no campismo. Acontece muito, vejo muita gente a montar a tenda lá sempre. Queens of the Stone Age, diz o David Cruz. Ok, The Killers, diz a Inês Lopes. Não vou, pois não conheço as bandas, mas estive a ver no YouTube e gostaria de ver Queens of the Stone Age e Arctic Monkeys, diz o Ricardo Seca. Muito bem. Gonçalo Laureano, eu não vou, infelizmente, mas se fosse, ia ver todos. Se me derem guita, logo se vê, Mário Ben Santos, que é assim, é assim que se faz. Arctic Monkeys, diz o Ana. Está tudo entrasado com Arctic Monkeys e Queens of the Stone Age, eu acho que são os que estão mais... Mas por acaso, o Paulo Contena 3 está com cenas muito fixas também. Mas olha, vamos ser Paulo Garcia neste momento, ele sabe disto muito melhor do que nós. É o nosso editor de música, ele vai contar tudo o que vale a pena ver neste festival de verão. Olá, Paulo Garcia. Olá, Anílson. Então, Paulo... Estou-me a ouvir bem, estou-vos a ouvir um pouco mal. E, Paulo... Nós estávamos a dizer mal de ti, desculpa. Começamos. Paulo, comecemos pelos destaques. Quem é que tu achas que vai surpreender? Quem é que vai trazer multidões até ao Meco? Quem é que vão ser realmente os heróis deste festival do Super Rock e Super Rock este ano? Eu acho que os três cabeças de cartaz são fortíssimos, são três nomes muito fortes. Já os vi ao vivo em diferentes ocasiões e todos deram excelentes concertos. Relembro o Shark Tank Man, que é há dois anos. Também os The Killers, que é uma série de anos no Super Rock no Restil, deram um concerto brutal. E os Queens of the Stone Age, alguns em Paredes de Cora, deram um concerto devastador. E eu penso que vão repetir a dose este fim de semana no Meco, até porque tem um novo álbum para mostrar que muita gente quer ouvir. Já muita gente também que tinha muitas saudades deles. E, pelo aquilo que eu tenho visto também no YouTube de concertos recentes, eles estão, em grande forma, vai ser pujante. Quer muito ver. Olha, falávamos há pouco ao Luís, acerca de fazer um também destaque, não só ao palco principal, mas aos outros palcos. Temos o palco ADP e temos o palco Antena 3 at Meco. Por lá vão passar também grandes bandas. Queres deixar alguma recomendação? Olha, várias. Logo para começar, no dia 18, também uma banda inglesa, que é o Stoy. Também são muito interessantes. Depois há uns australianos no dia 19, desculpa. São os Midnight Juganauts. Ainda não ouvi isso. Então, fazem-se uma pop um pouco cósmica, com alguns toques de eletrónica. Eles são muito, muito interessantes. Pelo menos em disco, ao vivo, não os conheço. Vou ter o prazer de conhecer pela primeira vez, mas recomendo. Depois há também os Chic Chic Chic, que praticamente dispensam apresentações. Eles passam a vida a tocar em Portugal. Não esquecer também amanhã, e isto é muito importante, vamos ter o grande Johnny Marr em estreia a solo, no palco principal. Ele é um dos grandes guitarristas dos últimos 20, 30 anos. Um dos músicos mais influentes. Lançou também pela primeira vez o seu disco a solo em nome próprio. Johnny Marr, que convém relembrar, era o guitarrista dos Schmitz. Exatamente. E é um curioso que eu estou com muito também interesse em ver. Para já, até porque o disco é bom. Depois há Zília Banks também. Eu sei que a Maria gosta particularmente. E tu também, João, por outras razões. Quero muito. Que ainda não tem álbum. O disco está previsto lá mais para o final do ano, mas tem alguns singles bastante apetitosos. E há umas meninas que eu tenho muita curiosidade de ver, que são portuguesas, chamam-nos Anarchics. As Anarchics vão abrir o palco. Já tocaram pai três vezes aqui no CC. Já tiveram cá no CC, são grandes mesmo. São muito boas. Paulo, olha, vemos por lá. Vais lá estar, não? Vais andar por lá? Claro. Ok. Então a gente encontra-se lá no recinto. Obrigada, Paulo, por todas estas dicas. Um beijinho para ti. Um grande abraço. Até amanhã. Beijinhos. E pronto, está tudo dito acerca do nosso Superbox Superrock. Já sabem, Sique Radical vai estar lá. Temos muita, muita música para fazer chegar até vocês. Mas tem drones. Muita boa disposição. Eu não sei fazer a voz. Não temos isto. Não temos. Drones, não temos. Mas temos para assim. Olha, mas temos mais coisas espetaculares. Temos mais coisas espetaculares. É verdade. Tipo isto, por exemplo. Quero uma boa notícia, talvez até espetacular. Neste verão vais poder ouvir o quê? O que é que vais poder ouvir? Música gratuitamente. Com a tua cara metade. É verdade. É verdade. Que coisa tão fofinha. É verdade. A Controla em parceria com o Musicbox oferece seis meses de música grátis para ouvires em qualquer lugar. No computador, tablet, TV ou smartphone. O que precisas de fazer é muito simples. Basta adquirir uma embalagem de 12 preservativos de Controla Finíssimo e Controla Nature para terem acesso a milhões de músicas. Como é que funciona? É para fazer balões. As músicas não sei. Dentro das embalagens encontrarás os códigos que terás de ativar através do envio de um SMS para o número indicado. Está tudo explicadinho. Aproveita. Eu queria encontrar aqui um código. Vamos testar o nosso público. Ninguém se mexeu. Ninguém se mexeu. Não há festas de anos? Não querem fazer balões? Não? Está tudo... Não, eles não... Anda tudo a seco. É uma miséria. E pronto. Basicamente é isto. A Controla está a oferecer música grátis. O código de escadinho. O resto é com vocês. Está bem? A Controla não oferece mais nada. A Controla oferece música. Não oferece uma miúda e nem um rapazinho. Não era fixe. Não sei se era muito fixe. Pessoalmente é sempre a parte do rapazinho. Olha, amanhã é dia de Superboc, Superrock. Fiquem atentos então às transmissões da SIC Radical. Nós temos que ir embora. Não há a CC nem que intenções. E temos que acabar isto rápido. Minha ficha técnica já acabou. Beijinas! Vamos estar no Superboc. Música e cenas. Beijinhos. Tchau. Sem drones. Sem drones.